25 segundos, foi isso que durou o confronto entre Francis Ngannou e Cain Velasquez, luta principal do UFC Phoenix Velasquez estava há quase 3 anos parado graças a uma série de lesões e cirurgias e nesse retorno sequer pôde trabalhar imagina a frustração terrível do cara a primeira coisa que se nota de cara é a diferença de tamanho, uma montanha de ser humano que é o Francis Ngannou contra um peso pesado, não sei se pequeno, mas ali de um tamanho mediano que é o Cain Velasquez e também a diferença de shape, você tem um cara mais jovem no auge da sua forma física e técnica e outro que tenta voltar depois de tantas lesões, tantos problemas físicos e o meu palpite pré-luta pro Francis Ngannou foi exatamente baseado nisso, eu acho que pro Cain Velasquez driblar essa diferença de tamanho, potência e até velocidade ele teria que estar voando, eu até disse que o Cain Velasquez de 2013 na minha opinião venceria o Francis Ngannou mas eu não estava confortável em apostar em 2019 que aquele homem de 6 anos atrás, depois de tantos problemas ia aparecer eu sei que é uma frase dura, mas eu cheguei a dizer que aquele homem que devastou a categoria surgiu como um novo fenômeno simplesmente não existe mais e o UFC ainda foi especificamente cruel de nesse retorno casá-lo contra um homem que basicamente qualquer toque que ele te der qualquer erro de aproximação pra encurtar a distância, qualquer erro de movimentação de cabeça, de entrada e saída pode te custar não só a luta, mas como a vida e não deu luta, com 2 ou 3 golpes Cain Velasquez perdeu o controle das pernas e desabou pra quem não viu, foi um upperzinho furtivo, dependendo do ângulo da câmera não dá pra ver direito mas tem um ângulo da câmera que, se eu não me engano, o Twitter do UFC mostrou fica bem claro que o Cain Velasquez abaixa a cabeça e a mão do Francis pega certinho no queixo dele e Cain Velasquez, coitado, ainda teve um grandissíssimo azar aí um infortúnio de naqueda durante o momento que ele perdeu o controle das pernas ele dobrou o joelho, torceu o joelho, parece que tá já com um novo problema no joelho que ele operou acho que duas vezes então, coitado, o cara não consegue ter um momento de paz na entrevista pós-luta, ele emocionado pediu desculpas ao público disse que pode mostrar muito mais do que já mostrou então fica aqui a minha torcida muito grande pra que não seja nada demais nesse joelho pra que seja apenas uma torção simples e que ele se recupere o mais rápido possível porque ninguém mais sofreu do que ele nesse esporte acho que nem o Dominic Cruz então que ele se recupere e possa voltar a trabalhar e ter uma sequência porque ele merece quanto ao Engano, fez o que a gente sempre esperou dele essa luta, há com o Curtis Blades, há com a Listaíra Overinha não o concurso de encaradas com o Derek Lewis contra o Steve Miotic, ele pelo menos provou que pode lutar 5 rounds pegou um cara muito mais experiente no MMA na transmissão, o Flávio Canto batia nessa tecla que ele começou a treinar pro MMA com 27 anos ou seja, apenas 5 então é um bebê no esporte tem uma margem de crescimento muito grande é um cara que certamente já é um dos mais perigosos e temidos da categoria mas certamente pode vir a ser um campeão mundial até dominante precisa evoluir tem o aspecto que Dana White sempre bate nessa tecla que o sucesso subiu a cabeça ele ficou meio arrogante parou de escutar certas pessoas então de repente é uma coisa que ele pode melhorar também mas realmente é um espécimen um cara fisicamente muito imponente e agora tá colhendo os frutos agora o Enganou deu um mole tremendo porque ele poderia aproveitar o microfone ali da ESPN e chamar Daniel Cormier pra luta aproveitar o momento emotivo dele ter nocauteado um dos principais companheiros de treinos e um dos melhores amigos do Daniel Cormier então podia ter gerado esse buzz o próprio Daniel Cormier teve que corrigir esse erro promocional estratégico e na ESPN ele que tava comentando o evento depois disse bom, o Francis Enganou não pediu a luta mas eu topo lutar com ele no futuro e eu não vou lutar com ele eu vou vencê-lo o Daniel Cormier sempre muito confiante seria claro uma luta espetacular e se a diferença de tamanho pro Velasquez foi grande imagina a diferença de tamanho pro Daniel Cormier mas claro, são apenas os meus dois centavos o que vocês acharam sobre essa luta? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha essa semana, infelizmente não vai rolar o podcast espero voltar na próxima e não percam as resenhas desse evento também eu falei sobre a luta do Crom e a luta do Renan Barão vai aparecer aqui em algum lugar pra vocês clicarem fechou? grande abraço a todos muito obrigado pela companhia e até a próxima